A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha e que possa lhe abençoar poderosamente em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações, deixar seu like, é muito importante, deixe-se pedir de oração, seu comentário e temos a certeza que Deus vai te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Continuação da nossa leitura diária, Gênesis capítulo número 15 e o versículo primeiro em diante diz-nos assim, depois destas coisas veio a palavra do Senhor Abrão e visão, dizendo, não temas Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandissíssimo galardão. Então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o da macena Eliezer. Disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente, eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro? Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e contra as estrelas, se é as podes contar. E disse-lhe, assim será tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. E disse-lhe, mas eu sou o Senhor, que te tirei do ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma-me uma bezerra de três anos, e uma cabra de três anos, e um carneiro de três anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxortava, e pondo-se o sol num profundo sono, caiu sobre Abrão, e eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abrão, saibás de certo, que peregrina será tua semente, em terra que não é sua. Servi-losão, aflingi-losão, quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amoreus não está ainda cheia. Excedeu posto ao sol, houve escuridão, eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um conceito com Abrão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egipto até ao grande rio Eufrates, e o queneu, o quenezeu, o caldimoneu, e o eteu, e o perezeu, e os efainse, e o amoreu, e o cananeu, e o gigazeu, e o gibuzeu. Santo é o nome do Senhor, meus irmãos, Deus então, chama Abraão para agora cumprir aquilo que ele havia prometido, né? Deus, ele começou a cumprir sobre a vida de Abraão, aquilo que ele tinha falado, aquilo que ele tinha prometido. Deus é fiel e poderoso, meus irmãos, para cumprir aquilo que ele determinou. Pode passar o céu, a terra, e tudo que é nela. Mas a Bíblia diz, as minhas palavras não vão de passar. Então, nós vemos que nesse capítulo quinze, Deus declarando promessas e fazendo Abraão, pela fé, crer que Deus iria cumprir. Santo é o nome do Senhor. E nós, como os crentes, como o Evangelho, como somos salvos em Cristo Jesus, temos que crer naquilo que Deus nos prometeu. Não interessa se foi há cinco, dez, quinze, vinte anos. Só creia, meu irmão. Só creia, minha irmã. Creia e fique esperando no Senhor. Fique esperando o tempo dele, o momento dele, o agir dele. Se for preciso, chore. Se for preciso, vá para as madrugadas na oração. Se for preciso, aleluia. Faça um propósito de jejum que nem Daniel. Fique na presença dele. Não fuja. Não se esconda. Não vá para a direita. Não vá para a esquerda. Não olhe para o fulano, para o beltano, para o ciclano. Olhe só para a cruz de Cristo. E Deus vai te abençoar poderosamente. No nome bendito de Jesus. Eu quero orar por você e pedir que a mão do nosso Deus venha te guardar juntamente que é desta promessa. Que você venha ficar firme nesta promessa como Abraão ficou acreditando, confiando, entendendo numa voz que ele acreditava, numa coisa que ele não viu, mas ele creu pela fé. Vamos orar e pedir para que Deus venha te sustentar e te guardar no nome bendito dele. Pai Selechal, estamos aqui neste momento no dia quinze de janeiro de dois mil mil e vinte e dois, Senhor. Uma palavra profética foi deliberada sobre a nação brasileira. Eu oro agora por todos os pedidos de oração, Senhor, que foram feitos, meu Deus, nesse canal, nesse mês de janeiro, os que ainda vão fazer, Senhor. Que o Senhor possa abrir porta de emprego, possa repreender o devorador, o migrador, possa repreender o espírito da morte, possa repreender o espírito da miséria, da fraqueza, do abandono. Todo o espírito contrário à tua santidade venha a ser entendido, exterminado pela autoridade que é no nome dele, porque estamos aqui neste momento, meu Deus, crendo e acreditando que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, que o Senhor é o Deus de milagre, que o Senhor é o Deus de providência, que o Senhor é o Deus que tudo pode, que tudo faz, é o Senhor que traz água no deserto, é o Senhor que traz pão para o povo comer no deserto, é o Senhor, meu Deus, que está aqui neste lugar, é o Senhor que está entrando neste leito agora, é o Senhor que está entrando com a providência agora, é o Senhor que está fazendo o impossível se tornar possível agora. Eu creio nesta oração, eu tomo posse desta oração e quero acreditar que todos os que estão me ouvindo aqui, estão tomando posse desta palavra profética, há uma palavra determinada, há uma palavra de vitória sendo derramada sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu ministério, aonde tiveram escolhido o que estiveram ouvindo.